O casal é preso durante uma abordagem policial. A mulher de 23 anos estava com armas e munições escondidas na bota. O rapaz saiu da cadeia há 10 dias e havia sido preso por agredir a própria mulher. É isso aí. Aqui estão no paredão do primeiro distrito em Curitiba, o Christian Torques, 28 anos, e a Heloise Cordeiro Schiller, de 23 anos. É um casal. Eles foram presos aqui no bairro Ganchi, em Curitiba, quando teve uma abordagem dos policiais da 4ª Companhia, lá do 20º Distrito. E no momento é claro que eles perceberam que havia um certo nervosismo do casal. Aí quando os policiais observaram no carro, havia algumas coisas do banco de trás, como você está vendo nessas fotos que foram feitas pelos policiais, com a maquita e outros produtos aí para trabalho. Detalhe, o Christian ficou nervoso e com ele não havia nada, mas com esta moça aqui, que seria a esposa dele, essa garota de 23 anos, havia um revólver calibre .38, que você está vendo agora nas imagens, e também bastante munição. Por sinal, essas balas estariam aqui, olha, de uma imosta, a ter escondido a munição na bota. Faz 10 dias que esse rapaz saiu da cadeia. Você sabia disso? Sabe por que ele saiu da cadeia? Porque havia batido na mulher, estava respondendo por lei Maria da Penha. E agora é claro, eles foram presos por essa atitude suspeita. Uma suposta vítima esteve na delegacia e teria reconhecido o Christian e o automóvel utilizado por ele. Segundo esta testemunha, que teve a casa furtada no fim do mês passado, no bairro Campo de Santana, em Curitiba, câmeras de segurança registraram no dia do crime o movimento de um carro com as mesmas características do veículo apreendido hoje, conforme a gente pode ver nas imagens. Indignada, ela falou com a nossa equipe, mas com a condição de não revelar a identidade. Ruim para todo mundo, né? Pai de família, a gente trabalha 10 horas por dia, 7 dias por semana, para vir um safado desse roubar a tua casa. Ainda foi ameaçado aqui na família? Ainda me ameaçou aqui na delegacia. Mas é normal do Brasil, né? Infelizmente está desse jeito mesmo.